Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai! Eu queria te fazer feliz Te dar o meu amor Eu queria estar com você Aonde você for Eu daria a minha vida Pra você não me deixar Pra daqui a pouco Neste sonho louco Poder acordar Pra ver você partir Pra ficar com ti Pra não ter que dividir Pra não ter que dividir Eu queria te fazer feliz Te dar o meu amor Eu queria Eu queria Pra não ter que dividir Neste sonho louco Poder acordar Poder acordar Eu queria ser Pra não ter que dividir A tatuagem Impossível de tirar Que mudou toda a vida O lado do meu corpo Não ter que dividir 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 E aí Ai que lindo Viu? Viu? Eu queria sair há três vezes Pra sair uma boa Já dou lei, velho Nossa, ficou lindo Lindo! Lindo! Obrigado.